Eu queria saber por que o júri foi anulado, não sei se é o termo certo, anulado, por que isso? Olha, o tribunal apontou basicamente três argumentos, três ou quatro argumentos, eu francamente não me lembro porque não li as decisões com muito detalhe, uma vez que ainda há recursos sendo interpostos, então a questão ainda não está plenamente resolvida. Mas é uma questão do número de jurados, quer dizer, teria havido um sorteio de jurados em número superior ao que diz o Código de Processo Penal, e isso é verdade, e isso aconteceu em todos os 60 júris que eu fiz depois do caso da Boate Kiss, portanto, se esse argumento é válido para anular o júri da Boate Kiss, todos os 60 júris que fiz depois devem ser anulados, eu não sei, o tribunal me julga, eu não julgo o tribunal. Segundo, uma questão relacionada a uma reunião com jurados, e sobre isso eu me manifestei em zero hora. Na verdade, um dos integrantes do Conselho de Sentença tinha crises, no segundo dia do júri eu fiquei sabendo que tinha uma pessoa do Conselho de Sentença que tinha crise de ansiedade, tá? E de certa maneira eu indaguei, falei, olha, se não der para seguir, vamos parar já. Porque eu sabia que aquele júri ia demorar, e para mim uma coisa é terminar no segundo dia, outra coisa no nono dia. E a coisa foi seguindo, houve atendimentos psicológicos, todos sabiam disso, os advogados sabiam disso, e eu reitero, eles foram colaborativos com isso, eles foram cientes, foram chamados no meu gabinete mais de uma vez para tratar dessa questão, etc, etc. E num dado momento, no nono dia, se eu não me engano, quando uma determinada coisa foi falada, relacionada ao mundo externo, aliás nem estava no processo aquilo que estava sendo dito, eu percebi uma reação, depois de nove dias você olha para o jurado e já percebe se ele está respirando diferente quando você é uma pessoa que se importa com as outras, há aqueles que não se importam, não é meu caso, o jurado não recebeu nada, ficou dez dias isolado, etc, de modo que tratá-los com educação, deferência e até uma certa dose de afeto, eu fiz. Se isso é motivo para anular o julgamento, que anulem todos os meus júris, não há problema. E percebi isso e falei, agora nós vamos parar e eu vou me reunir com os jurados. Me reuni com os jurados, com os oficiais de justiça que sempre estiveram juntos, é porque o oficial de justiça sou eu, na verdade, o oficial de justiça é o longa-manos do juiz. E, pessoal, vamos respirar um pouco, está tudo certo, vamos tocar o barco, está tudo tranquilo, está beleza. Teve um outro jurado que teve problema também durante o júri, que precisou de um atendimento, como advogados também, dois advogados precisaram de atendimento. Pergunte aos advogados como eu me portei quando eles estavam no centro médico sendo atendidos. Eu fui até lá, falei, está bem, está tranquilo, dá uma respirada, vai com calma. Isso daí eu não fiz só porque são jurados, fiz por uma questão de decência. E, enfim, vamos lá, pessoal, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. E eles, como eu dizia, vamos em frente, vamos em frente. E voltamos e o júri seguiu. E isso foi trazido em dois votos como argumento para anular o júri. É isso. Tchau. Tchau.